Veja nesta edição Merenda Escolar. Projeto de lei deve proibir venda de alimentos gordurosos em escolas do ensino básico. Delegacia móvel auxilia resoluções sobre acidentes de trânsito em Macapá. Com o estoque reduzido, Emopa convoca doadores de sangue. Moradores e lideranças sociais discutem a qualidade da energia em Altamira. A educação ambiental dos moradores de Belém. O Conselho Nacional de Justiça divulga em tempo real o julgamento de crimes contra a administração pública. Fotografias registram o trabalho de artistas paraenses. E uma entrevista com o advogado Paulo Barradas sobre planos de saúde. Hoje é quinta-feira, 22 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Alimentos não saudáveis podem sair das cantinas escolares. Um projeto de lei aprovado no Senado proíbe a venda de bebidas com baixo teor nutricional ou alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada e sódio. O projeto ainda precisa ser analisado e aprovado na Câmara dos Deputados. Por isso, a edição de hoje começa mostrando os benefícios de uma merenda saudável. Veja na reportagem de Larissa Cristina e Ulisses Machado. Arroz branco com frango e legumes cozidos com jambu. Uma merenda nutritiva que conquista as crianças. Peixe, arroz, feijão, suco, frango, feijão. O cardápio é renovado de 15 em 15 dias. Diariamente os alimentos são alternados em carboidratos, proteínas, cereais, hortaliças e frutas. A merenda escolar da rede municipal de Belém segue normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A alimentação escolar é fundamental para todas as etapas desenvolvidas no período do turno escolar. Onde a criança passa quatro horas fazendo as suas atividades pedagógicas, educativas e físicas também. Então, nesse momento, é preciso a ingestão de um alimento com valor nutricional adequado para repor todas as necessidades que o período requer. Um projeto de lei aprovado no Senado proíbe nas cantinas escolares a venda de bebidas com baixo teor nutricional ou alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada e sódio. Aqui o suco é natural e os alimentos cozidos. Lucas trazia biscoitos e refrigerantes de casa, mas depois que provou a merenda... Quando eu fui provar, achei muito boa. Não gosto mais de trazer merenda de casa. As crianças, logo que entram, primeiro de C1, primeiro ano, elas costumam trazer uma lancheira. Mas logo após que é conversado na sala de aula, é orientado de que nós temos toda uma orientação da FIMAI através de coordenadoras de merenda escolar, das nutricionistas que orientam e eles começam a experimentar. E depois dessa experimentação, eles deixam de trazer. Eles gostam, eles mesmos nos pedem. O cardápio oferece 20% das necessidades nutricionais diárias de uma criança. E de acordo com a idade dos alunos, varia a quantidade e a consistência do prato. Para os alunos da noite, a merenda é especial. A maioria são jovens e adultos e trabalham durante todo o dia. Por isso, quando chegam aqui na escola, por volta das 19 horas, recebem um jantar reforçado para que tenham bastante energia para aproveitar todas as horas da sala de aula. Neste ano, os ingredientes regionais foram incorporados na merenda. Exatamente. Este ano, a Prefeitura de Belém, através da FIMAI, conseguiu adquirir o açaí regional através da produção da agricultura familiar. E está sendo um sucesso esse novo cardápio que foi incluído. E isso só traz benefícios aos alunos. A taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE ficou em 5,6% em julho, após registrar 6% no mês anterior. É o que indica a pesquisa mensal de emprego divulgada hoje. A população desocupada ficou em 1,4 milhão de pessoas. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado também se manteve em 11,6 milhões na comparação com junho. E na comparação anual, houve alta de 3,5%. A cidade de Macapá, no Amapá, conta agora com uma ferramenta que auxilia nas questões relacionadas a acidentes de trânsito, principalmente o combate à violência e a embriaguez ao volante. O sistema da Delegacia Móvel está funcionando desde março deste ano. Então, essa delegacia nós estamos utilizando de duas formas. A primeira, no combate à violência no trânsito, no que se refere principalmente à embriaguez ao volante. E aí nós atuamos de forma integrada com as outras polícias e demais agentes fiscalizadores, como o BPTRAN, o DETRAN, o CTMAC, a Polícia Rodoviária Federal. Num conjunto de polícias repressivas, em que o foco é o combate à embriaguez ao volante, nós levamos a Delegacia Móvel, ajudamos, claro, dando apoio para os fiscais no sentido de evitar que eles saiam do local para entrarem nas filas das centrais de flagrante. A apresentação do preso ocorre na unidade móvel e nós iniciamos a lavratura do auto de prisão em flagrante no local que está sendo realizada a blitz, de uma forma mais célebre e possibilitando ampliar a utilização do leque de provas em relação à embriaguez ao volante. Hoje pela manhã, cerca de 150 ambulantes que trabalham próximos da Praça do Relógio, no Centro Comercial de Belém, realizaram um protesto contra a retirada de trabalhadores da área. O protesto começou com a chegada de fiscais da Secretaria de Economia para fazer a retirada dos ambulantes. Os manifestantes seguiram encaminhada até a Prefeitura, onde hoje à tarde está previsto uma reunião com os feirantes. Hoje é dia do nosso quadro de direitos. Quem responde nossas questões é o advogado Paulo Barradas, que está com a repórter Larissa Cristina para tirar as dúvidas sobre planos de saúde. Larissa. Marcos, nesta semana a Agência Nacional de Saúde suspendeu 212 planos de saúde de 21 operadoras de todo o Brasil durante três meses. Se você tiver dúvidas quanto às regras dos planos de saúde ou mesmo sobre atendimento, ligue para a gente através do 4006-9211. O doutor Paulo Barradas está aqui conosco que vai tirar todas as dúvidas. Doutor Paulo, é comum a Agência Nacional de Saúde tomar essa medida, suspender planos de saúde? Deveria ser mais comum do que na verdade o é. A gente não pode esquecer que a saúde é um direito básico do cidadão garantido na Constituição Federal. E como tal responsabilidade dos poderes públicos, principalmente do poder público federal, que é quem tem a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que fiscaliza a operação de todos os planos de saúde, que fiscaliza o lançamento de novos produtos, que fiscaliza a administração e fiscaliza até a finança dos planos de saúde para evitar que eles quebrem do nada e deixem toda uma carteira de clientes desassistida. Então, a Agência Nacional de Saúde, que ela fez agora essa suspensão de vários planos de saúde, de muitas operadoras, ela deveria, no ver de quem trabalha com o direito do consumidor, estar mais próxima dos planos. Porque aqui em Belém nós já tivemos casos de quebra de plano de saúde e a Agência Nacional de Saúde não tomou nenhuma providência para assistir aqueles que ficaram desassistidos. Enfim, isso que aconteceu essa semana deve acontecer mais a miúde, porque eu quero lhe dizer que os planos de saúde são os campeões de reclamações na Justiça. Então, a Agência Nacional de Saúde, ela toma essa atitude e suspende esses planos durante três meses, justamente por uma questão dos usuários, das grandes reclamações. E uma das principais é esse descumprimento no prazo para marcação de exames, para procedimentos em geral. Isso é muito comum também? Sem dúvida. Como eu disse, a Agência Nacional de Saúde, ela fiscaliza a prestação de serviços. E, dentro dessa fiscalização, ela estabelece critérios mínimos. Então, ela estabelece prazo, por exemplo, para o oferecimento de médico nas quatro clínicas básicas, que é a clínica médica, cirurgia, ginecologia e pediatria. Então, quem quiser ou precisar de atendimento nessas clínicas, o plano de saúde tem até sete dias para oferecer o médico. A consulta não pode passar de sete dias. Isso serve também para dentistas, com procedimento ambulatorial, dentro do consultório. Se o médico for de outra especialidade, ela terá 14 dias para oferecer esse médico. E, se for um procedimento especial, terá até 21 dias para fazer esse procedimento especial. Laboratório, por exemplo, exames de laboratório, laboratoriais, ela tem três dias para oferecer. Vê bem, eu posso querer o meu médico de clínica médica. Aí, o plano já está desobrigado deste prazo, porque aí eu estou exigindo meu médico e aí o plano já não é obrigado a me oferecer em sete dias. Mas, se numa clínica básica, clínica médica, por exemplo, eu precisar de um atendimento de qualquer médico, o plano é obrigado a me oferecer um em sete dias. Quanto àquela questão de autorizações, a gente sabe que isso é muito comum na maioria dos planos. Também é uma forte reclamação dos usuários por esse descumprimento? Uma forte reclamação, porque os usuários, o tempo todo, estão sendo surpreendidos por procedimentos não autorizados. Ora, o direito à informação é o direito básico do consumidor e deve ser cumprido desde a assinatura do plano. Eu tenho que saber, na hora que eu firmo o contrato, o que o plano vai me dar direito e o que o plano não vai me dar direito. É muito bom lembrar também que a gente tem carência, então a gente só passa a usar o plano depois de um tempo pagando. Então, aquilo que eu estou usando eu já paguei antes e não é lícito ao plano deixar oculto, deixar sombrio o que pode e o que não pode, para na hora da minha necessidade me negar. Outro grande problema são doenças pré-existentes, mas, enfim, a Justiça tem tratado disso. Outro problema também recorrente agora, doutor Paulo, que foi citada pela Agência Nacional de Saúde, é a questão dos idosos. Quer dizer, muitos idosos procuram o plano de saúde, mas não conseguem encontrar. Exato. O preço cobrado para a faixa de geriatria, veja bem, nós entendemos que a faixa de geriatria é uma faixa mais cara, com exames mais caros, com procedimentos mais amiúdes, enfim, não é lícito a gente exigir que tenha o mesmo preço das outras faixas. Mas o aumento não precisa ser abusivo, o valor não precisa ser 3, 4 vezes o que é o valor das outras faixas etárias. Então, este problema, principalmente daquele paciente que já está, daquele consumidor que já está no plano e muda de faixa, esse problema tem sido clássico, tem sido crônico, tem ido à justiça o tempo todo. E aí a ANS resolveu da seguinte forma, ela autoriza os reajustes, mensalmente a ANS diz qual é a faixa de reajuste que o plano pode ter, até que faixa. Então, isso tem aliviado muito a justiça aos planos que respeitam isso, aos planos que não respeitam, resta as barras da justiça. Doutor Paulo, a gente já volta a conversar sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas sobre planos de saúde, ligue para a gente através do 40 069 211, que a gente responde a sua pergunta. Marcos, agora eu volto aí no estúdio, é com você. Técnicos da Amub começaram uma operação de fiscalização aos ônibus urbanos que atendem a Grande Belém, nas garagens das empresas. São conferidos itens como ordem de serviço, catraca e condições de assento. Ontem foram vistoriados os veículos da empresa Transcall. Os fiscais da Amub atuam em conjunto com técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Sistema Seste Senat. E agora vamos falar de saúde. O Hemocentro do Pará convoca doadores de sangue. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o estoque de sangue aqui do Hemopa está muito baixo, por isso eles estão realizando diversas campanhas para atrair os doadores. A Juciara Farias está aqui ao nosso lado e vai dar mais detalhes. Juciara, o que está acontecendo? Essa situação é comum aqui no Hemopa nessa época do ano? Bom, historicamente, quando saímos de um feriado ou então de um período de férias, sempre temos uma redução de até 30% no número de doadores voluntários de sangue. Então, essa redução nos preocupa no momento em que reduz o número de doadores, mas não diminui o número de pacientes precisando nos hospitais. Então, esse é o momento de estabelecermos uma estratégia de mobilização social, procurando estimular os nossos parceiros e doadores a virem até o Hemopa para realizar essas doações de sangue. É um chamado aqui aos familiares de pacientes também que estão nos hospitais precisando de sangue ou para cirurgias ou para melhoria do seu quadro clínico, que compareçam para que o Hemopa possa realmente tranquilizar a população na hora de precisar dessa transfusão, estabelecer o seu estoque e dar essa garantia para toda e qualquer pessoa. E é sempre importante que as pessoas saibam que, para doar sangue, basta ter a idade de 16 a 65 anos, quem tiver 16, 17 deve trazer os pais para assinar a autorização, ter um peso a partir de 50 quilos, estar bem de saúde, disposto com certeza, trazer solidariedade no coração, deve vir trazendo também seu documento de identidade e chegar ao Hemopa alimentado, que você com toda certeza pode ser um candidato a escrever uma nova história aí no que diz respeito ao estoque de sangue do Hemopa. Agora, nessa necessidade que vocês estão tendo, existe algum tipo de sangue específico ou, na verdade, todos são necessários nesse momento? É, a baixa no estoque é geral, mas hoje a gente chama atenção por sangue do tipo O positivo e A negativo, que são as maiores necessidades, mas você que tem outro tipo de sangue pode também vir, dar essa parcela de contribuição para que não falte a nenhum paciente. O Hemopa funciona aqui na Travessa Padre Utíquio? Fica de que horário? O Hemopa funciona de segunda a sexta, no horário de 7h30 às 18h, a entrada é pela CZ Delo Corrêa, em média 3 quaterões depois da Praça Batista Campos, e funciona aos sábados de 7h30 às 17h. Você que tem um grupo de amigos, que pode estar estimulando sua própria família, faça isso, venha realizar esse seu gesto aos sábados, que o sábado, com toda certeza, o Hemopa abre para atender aquelas pessoas que não têm tempo no dia de semana para fazer a doação, e aproveita o final de semana como, na realidade, um lazer, esse gesto de doar. Muito obrigada, Júciara. Marcos, fica então a convocação a todos que puderem comparecer até com o Hemopa para fazer esse gesto de solidariedade. Eu volto aí no estúdio, é com você. Em Altamira, no sudoeste do Pará, moradores de bairros e lideranças sociais se reuniram para falar sobre a qualidade da energia elétrica e da falta de água. A reunião faz parte de uma mobilização que quer levar à justiça os prejuízos causados pelas interrupções no fornecimento. A reunião foi encabeçada por movimentos sociais. A comunidade compareceu. Representantes de bairros, de sindicatos, de instituições que manifestaram indignação com a concessionária de energia do Pará. Segundo o diretor regional do sindicato dos urbanitários, a precariedade do serviço prestado à população é devido à falta de efetivo na empresa. Sem dúvida, é uma preocupação, uma discussão tremenda com a direção da Celpa, justamente para suprir essa necessidade de funcionários na região aqui da Transamazônica. Então hoje, para vocês terem uma ideia, em cada cidade próxima a Altamira, nós só temos dois funcionários para tomar conta de toda essa região. A falta de energia elétrica é um problema constante em Altamira. As interrupções do fornecimento prejudicam as donas de casa, os estudantes e os empresários, que desabafam os prejuízos. Você está fazendo um trabalho na internet, de repente você perde literalmente tudo. E você não tem para quem reclamar. A gente fica insatisfeita, aí a energia volta, o teu computador religa, daqui a pouco a energia falta novamente. Então a gente fica assim, à mercê da vontade deles, a gente não tem para quem reclamar. A comunidade já levou denúncias ao Ministério Público. De acordo com as lideranças sociais, as mobilizações serão intensificadas. Dessa reunião, nós estamos tirando propostas de ação, e ações coletivas. Vamos tentar mobilizar mais a população, levar as informações de que esse caos que estamos sofrendo da energia e da água, a tendência é só piorar. Se falta energia, falta água. Porque as bombas que captam água do rio Xingu, elas ficam paradas, elas estão sendo cada vez mais, estão sucateadas, estão sendo cada vez mais estragadas com essa péssima qualidade da energia. E agora vamos falar de saneamento. As cidades de Belém e Ananindeua estão entre os municípios que mais sofrem com a falta de saneamento básico. A pesquisa foi feita com as 100 maiores cidades do país e foi divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Foram avaliados os índices de água tratada, coleta e tratamento de esgoto e perdas de água. Ananindeua foi considerada a quarta pior cidade com água tratada, onde apenas 26,8% da população urbana recebe o recurso. Belém aparece no sexto pior lugar, com 6,3% da população atendida pelo serviço de coleta de esgoto. E você acompanha ainda nesta edição a Educação Ambiental dos Moradores de Belém. O Conselho Nacional de Justiça divulga em tempo real julgamento de crimes contra a administração pública. Fotografias registram o trabalho de artistas paraenses. E o advogado Paulo Barradas volta a falar sobre planos de saúde. O Nazaré Notícias volta já. E agora vamos falar de Educação Ambiental. Quem jogar lixo nas ruas do Rio de Janeiro agora pode ser multado. A medida busca manter a cidade mais limpa. Em Belém, programas da Secretaria Municipal de Saneamento são voltados à Educação Ambiental. Nossa equipe de reportagem foi às ruas saber o que os belemenses pensam sobre o assunto. Manter a cidade limpa parece uma decisão simples. Mesmo assim, ainda é pouco compreendida. São muitas as cidades brasileiras que sofrem com o lixo jogado nas ruas. A capital paraense é uma delas. A Educação Ambiental tem que começar no colégio. Na primeira infância, criança de 1 a 7 anos, ela incorpora esses valores. E ela incorporando esses valores, ela vai naturalmente até cobrar do adulto, entendeu, se ele tem um saquinho de lixo dentro do carro, para poder realmente colocar bala de bombom, uma propaganda, uma lata de refrigerante que ele vai tomar no carro e não lançar no meio ambiente. No Rio de Janeiro, as pessoas são multadas se forem flagradas jogando lixo na rua. A medida começou a valer no dia 20 de agosto. As multas variam de 157 a 3 mil reais, dependendo do resíduo que for jogado na rua. Essa é uma lei municipal do Rio de Janeiro que já começou a valer. Mas as discussões ganharam o Brasil. E nós viemos até as ruas de Belém para saber o que a população acha sobre jogar lixo na rua. Eu acharia que seria muito importante. Primeiro, o povo procuraria ter um outro tipo de raciocínio sobre o seu valor diante do meio ambiente. Valeria. Pelo menos as pessoas teriam consciência de que jogar o lixo na rua não é necessário. Pode ter as lixeiras em todos os cantos, só que as pessoas não procuram. Acho que qualquer lugar do Brasil, lamentavelmente, ter que chegar a um ponto desse, porque somente a educação parece que não deu jeito. E eu acredito que através de uma punição, as pessoas possam ter, sim, essa educação através de uma lei, né? Quer dizer agora, jogar lixo na rua vai ter que pagar. Então, ou você educa ou paga. Em Belém, estão sendo planejados 22 programas que buscam divulgar boas práticas relacionadas ao meio ambiente. Na verdade, nós temos 22 programas de educação ambiental aonde você implanta e a comunidade, ela é envolvida naturalmente a participar. Por exemplo, uma coisa simples, mas que você pode plantar e colocar uma lixeirinha dentro do ônibus. Aonde a pessoa, ao tomar contato com aquela lixeirinha, ela vai verificar e entender que é para ela colocar a sua bala de bombom, né? Alguma propaganda que ela receba na rua, ela embola e coloca na lixeirinha. Então, muito mais do que você falar, é você colocar e implantar esses programas, né? O Serviço Florestal Brasileiro dá início hoje, em Belém, a uma série de encontros com o setor madeireiro. O primeiro será com a Federação das Indústrias do Pará. O objetivo é apresentar os editais de concessão florestal e tirar dúvidas sobre todo o processo que ainda é recente no país. Hoje, serão abertos os editais para o manejo da Floresta Nacional do Crepuri e a Mana, no Pará. Até o final deste ano, mais de um milhão de hectares serão ofertados para fins de concessão florestal. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre planos de saúde. Larissa. Marcos, nós voltamos logo para tirar as dúvidas das pessoas que ligaram para a gente. A Nazaré Ramos, do bairro do Souza, a gente agradece o seu contato. Doutor Paulo, ela tem a dúvida, ela quer saber, na verdade, ela tem que fazer um transplante de medula, só que esse transplante só é feito em São Paulo. E ela quer saber, o plano ainda está avaliando os custos disso. Ela quer saber também a respeito da viagem dela. Como é que fica se ela que vai ter que pagar, se o plano tem que cobrir. Dona Nazaré, quando a senhora contratou o plano, o plano passou a ser responsável pela sua saúde. Se a senhora, neste momento, está precisando de um transplante de medula, o plano é obrigado a prestar isso. Como ele vai fazer, não é problema seu. E essa avaliação que o plano vai fazer dos custos dessa viagem, ele tem que fazer rapidamente, porque a sua necessidade médica, ela continua se agravando. Então, o plano tem que cobrir a sua viagem e tem que cobrir com um acompanhante. A senhora vai fazer um procedimento, uma intervenção cirúrgica, numa cidade estranha, onde não conhece ninguém, onde não tem nenhuma referência. É óbvio que tem que ir com um acompanhante, senão isso não é saúde. O plano está lhe vendendo doença. Então, se o plano não lhe garantir isso, constitua um advogado, vá à justiça, que é, na hora, a garantia do seu direito. Outra dúvida, doutor Paulo, é do João Seixas, do bairro do Tapanã. Ele quer saber se o plano de saúde deixar de atender um paciente e esse paciente vir a falecer, o que ele pode fazer? Quem ele vai procurar? Lembrando que, nesses dois casos, os planos de saúde são particulares. Sr. João, o plano deixou de atender o paciente, o paciente veio a óbito. Há dois tipos de responsabilidade. Há uma responsabilidade do direito do consumidor, da questão da falta do atendimento, da necessidade urgente. O atendimento de urgência, pelas regras da INES, tem que ser imediato. Ele não pode esperar, não pode aguardar leito, não pode... Ele tem que ser na hora. E há também a responsabilidade criminal de quem se recusou a prestar o atendimento. Então, é importante que você procure ou um advogado, ou procure o Ministério Público do Consumidor, que vai deslindar essa questão toda. É uma questão seríssima, que deve, inclusive, ser denunciada à Agência Nacional de Saúde. Dr. Paulo, outra dúvida é a respeito. O paciente, ele não tem plano de saúde, mas ele chegou num hospital particular, quer ser atendido. Se ele for cobrado antes, se o plano disser, não, eu só vou te atender se você me pagar antes, isso é possível? A cobrança de... A exigência de depósitos ou coisas parecidas é crime. É crime previsto no Código Penal. Se isso acontecer, o consumidor deve acionar a polícia, deve ligar para o 190. E quem estiver cobrando vai ser preso em flagrante, porque essa atitude é absolutamente rechaçada. Os hospitais, no caso de urgência e emergência, são obrigados a atender imediatamente, independentemente de plano. E os profissionais de saúde também. E quem não o fizer, estará em curso no crime de omissão de socorro, tranquilamente. Então, é uma questão policial. Como é que o senhor avalia, doutor Paulo, as irregularidades mais comuns praticadas pelos planos? Eu entendo que o problema da saúde no Brasil é um problema gravíssimo, porque ela tem um nascedor no próprio governo federal. Se a saúde pública, se o SUS, oferecesse um serviço de qualidade, evidentemente que os outros planos para se tornarem competitivos, os privados, iam ter que oferecer um serviço melhor ainda. Como acontece aquele pacto de mediocridade? Um faz que oferece saúde, o outro faz que cobra, sobra sempre para o consumidor. O consumidor que acaba tendo que pagar caro para ter um serviço de terceiro mundo, porque o próprio poder público que devia defendê-lo é o primeiro que apresenta um serviço de saúde, que é uma piada. E quero deixar claro que não é pelos profissionais, não, que são de primeira linha. É pela falta de condições, porque saúde não é só médico. Saúde também é equipamento, é leito, é hospital, é retaguarda. E não existe essa retaguarda. Doutor Paulo, em 2012, mais de 600 planos de saúde também foram suspensos pela Agência Nacional de Saúde. Hoje, no Brasil, são mais de 1.500 planos de saúde. E a gente percebe que as irregularidades são grandes. Quais são essas principais, esses descumprimentos de regras que eles praticam? Os planos informam muito mal na hora de oferecer seus serviços. Os planos não dizem as limitações que eles vão oferecer aos seus consumidores. Os planos, na hora que o consumidor precisa, ele enche de protocolo, ele se enche de protocolo, ele coloca inúmeras barreiras para oferecer aquele serviço que a obrigação dele oferecer é autorização para procedimento A e procedimento B, é carência, é doença pré-existente. Parece que os planos, eles se especializaram em descobrir motivos para não atender os seus consumidores. Ora, de que adianta eu ter um plano de saúde na hora que a minha saúde precisar, se na hora que a minha saúde precisar, o plano não vai me atender? E se eu não tiver o plano de saúde, quem irá me atender? O setor público, muito menos. Ficamos, então, absolutamente a deriva e dependendo dos órgãos de defesa do consumidor. Para a gente finalizar, doutor Paulo, quem se sentir lesado, o que faz procurar quem? Quem se sentir lesado pode procurar toda a rede de atendimento ao consumidor, que são os PROCONs, Delegacia de Crime contra o Consumidor, Ministério Público do Consumidor, como a saúde é um direito do cidadão garantido pela Constituição, Ministério Público da Defesa do Direito, Procuradoria de Direitos do Cidadão, e até a Agência Nacional de Saúde, porque é uma atividade que ela é oferecida sob a responsabilidade e autorização do Poder Público. Então, o Poder Público fiscaliza tudo isso aí. A Agência Nacional de Saúde também deve ser acionada, porque essas suspensões aí, elas se iniciam da informação do consumidor que o plano não está oferecendo serviço. Doutor Paulo, obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente lembra que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quintas-feiras para tirar as dúvidas a respeito de cidadania e direitos. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. E agora vamos falar de educação. O MEC divulga hoje a segunda chamada do Cisutec. A matrícula deve ser feita entre 23 e 27 de agosto na instituição em que o candidato foi selecionado. As aulas deverão iniciar até o dia 21 de outubro. Para ver a lista de aprovados em cada curso, basta entrar no site cisutec.mec.gov.br barra selecionados. O Conselho Nacional de Justiça passou a divulgar, em tempo real, o cumprimento da meta para o julgamento de ações de improbidade e crimes contra a administração pública. Na região norte, os tribunais de justiça de Tocantins e do Amazonas apresentaram os piores desempenhos até agora. Então, depois a gente confere esta matéria. A imagem de Santa Maria de Belém, a padroeira da capital paraense, esteve hoje pela manhã na Câmara dos Vereadores. À tarde, a imagem vai até a Basílica Santuário de Nazaré, onde haverá uma missa presidida pelo cura da Sé, Padre Gonçalo Vieira, às seis horas. O objetivo das visitas é convidar os belemenses para participarem da festividade da padroeira que começa neste domingo e vai até o dia 1º de setembro na Catedral, no bairro da Cidade Velha. Uma exposição que dá oportunidade ao povo belemense de conhecer melhor seus artistas. Fotografias que retratam o espaço e a personalidade de cada músico do Pará e que podem ser conferidas no Sesc Bolevar. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. A exposição Retratos Musicais do Pará do fotógrafo francês Bruno Pelerin já pode ser conferida pelo público paraense. Quem vai falar sobre essa exposição é o próprio fotógrafo. Bruno, obrigada por conversar conosco. Por que você decidiu organizar essa exposição? Eu quero mostrar a cena musical do Pará e que o personagem pode descobrir a cultura, a poésia de todos os artistas que estão na exposição. na verdade eu não tenho espaço para colocar todos os artistas, eu tenho mais. Mas isso é o meu projeto. O próprio público paraense pode conhecer um pouco mais sobre a história musical dos seus artistas? Sim, sim, eu acho. Porque eu descobri que a pessoa conhece canções de eles, mas não conhece retratores físicos deles. Não associa o nome do artista à pessoa? Isso, eu acho que a comissão é uma possibilidade para eles de fazer isso. Agora, essa exposição deve sair, inicia aqui em Belém, é a primeira vez que essa exposição acontece, mas você pretende levar o projeto para outros lugares? Sim, a primeira vez está agora, à noite, mas eu quero fazer divulgação fora do Pará. Eu quero ter já proposto da França para mostrar a música cultural paraense. Organizar essa exposição que busca não só retratar, não só mostrar a fotografia do artista paraense, mas também mostra muito da essência desse artista. É um trabalho diferente para você? Sim, é muito diferente, mas é uma coisa muito forte também, porque todo artista faz um presente da expressão de eles, é uma experiência muito interessante que eu descobri e que eu gostei. Eu trabalho com eles com o meu coração, porque é um artista mervejoso. convido a todos meus amigos, toda a gente de Belém, porque é uma oportunidade legal, e eles podem conversar comigo se eles querem, como eu tirar minhas fotos da complicidade com os artistas, e eu posso tirar retratos deles também. Não está aí, um fotógrafo completamente disponível para o público, não é? Então, fica aí o convite, a exposição segue até o dia 8 de setembro, iniciou no dia 21 de agosto, segue até o dia 8 de setembro das 10 às 18 horas, todo o público está convidado, a exposição é gratuita. Com você, Marcos. As inscrições para a mostra Sírios de Memórias foram prorrogadas. As obras serão selecionadas para compor a exposição que já acontece há quatro anos aqui em Belém. A exposição Sírios de Memórias deve reunir 60 vídeos com temas relacionados ao Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. O Sírio de Memórias ele visa reunir abordagens de caráter cultural relacionadas ao sírio, não só cultural, mas caráter religioso, e dessa forma a gente quer compartilhar essas imagens dos fiéis, das pessoas que vêm aqui registrar e o interessante dessa exposição é que não só a gente tem que pensar o sírio na procissão, a gente está aberto a receber vídeos com tudo que envolve esse nosso, esse grande evento, que não só a procissão, mas como o almoço do sírio, a corrida do sírio, o alto do sírio, que é uma manifestação dos artistas, o arrastão do pavulagem, tudo que está acontecendo nesse momento em prol do sírio, o recírio. As inscrições seguem até o dia 31 de agosto, as obras audiovisuais devem ser entregues no Sesc Boulevard em CD ou DVD. Todo tipo de público, na verdade, podem ser fotógrafos, pessoas que produzem vídeos, cineastas, o pessoal que está começando. A ideia inicial é de que todos os vídeos entregues sejam exibidos, mas isso vai depender da qualidade em que foi gravado e do tema abordado. A gente tem essa vontade de exibir todos os vídeos que a gente receber. No entanto, a gente vai tomar um cuidado com questões técnicas e de caráter poético também. O objetivo da exposição é incentivar a preservação e valorização das memórias do sírio de Nossa Senhora de Nazaré como bem cultural e de responsabilidade coletiva. A exposição Sírio de Memórias inicia no dia 26 de setembro aqui no Sesc Boulevard, das 10h às 19h. E nós vamos ficar devendo para você a matéria sobre o Conselho Nacional de Justiça e amanhã exibiremos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40-06-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti